Fala galerinha, beleza? Estou trazendo aqui de volta, pessoal, esse conteúdo. A gente postou ontem, mas eu tive que tirar o vídeo. O final do vídeo não estava tão correto. Então, para você que assistiu esse vídeo aqui ontem, eu peço que pelo menos você assista ali do minuto 18 para frente, que é onde a gente termina o vídeo. E eu tive que postar, gravar um restante do vídeo, uma correção. Foi identificado ali um erro. Não era bem um erro, mas ficou meio incompleto. E aí, a gente teve que gravar mais uns 5 minutos de vídeo para concluir. Então, para você que assistiu o vídeo, beleza. Se puder, assiste novo para você não fazer errado. Então, é só essa errata aqui mesmo. O vídeo vai continuar aí, certo? Um abraço para vocês. Fala aí, galera. Beleza? Tranquilo? Aqui é o Eberson. Tudo bem com vocês, né? Então, galera, trazer mais um tutorial aqui para vocês. No vídeo de hoje, eu vou estar explicando para vocês como que faz para bloquear para a pessoa não conseguir fazer o upgrade no item dentro do jogo do level 13 para o 14 e do 14 para o 15. Além disso, eu vou ensinar em todos os levels, tá? Que usa a máquina Schaus, que é do mais 10 até o mais 15, tá? Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí. Curte, comenta, compartilha. Diz se te ajudou de alguma forma, se deu certo, se não deu. Dá esse feedback aí para a gente, certo? Bora lá. Então, assim, galera. Esse tutorial, eu acredito que ele só não vai servir para S4 na totalidade, tá? O modo de fazer, obviamente, é o mesmo. Porém, no S4, talvez seja um pouquinho diferente. Eu não tenho aqui S4 para mostrar. Mas S6 e S8 praticamente é igual, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que editar o mix.bmd para evitar que o player consiga vir aqui, ó, na Schaus machine, combinação regular e fazer o upgrade no item. Só para teste, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo, é isso aqui, ó. Vou criar um item mais 13. 0, 0, 13, 1, 1, 7, 6, 3. É uma quiz, ó, ela está mais 13. Quando eu coloco ela na máquina Schaus, ela fala que a gente pode criar um item mais 14, né? E o que vocês querem? Vocês querem bloquear isso. Vocês, normalmente, quem pede para mim gravar esse tipo de tutorial, não quer que o item vá para mais 14 ou mais 15 dentro do jogo, tá? E o propósito do vídeo é isso. Explicar para vocês como que faz esse bloqueio e como que faz bloqueio até para antes, por exemplo. Quem quiser limitar até mais 11, tem como, tá? Então, o propósito desse vídeo é te explicar isso. A limitar o personagem aí, no caso, o player seu, a não utilizar esse sistema, tá? Então, só para a gente ir para fim de teste, né? A pessoa vai colocar um item mais 13 aqui. Vai pedir uma Schaus, que é o barra make 12, 15, se não me engano. É, 12, 15. Vai pedir 5 bless, que é o barra make 14, 13. Isso. Barra make 14, 13. Cria 5. E aí, a gente cria 5 sol também. Que é o 14, 14. Pronto. Dessa forma, basta a DD aqui na máquina Schaus. Contar com a sorte, né? Já que é 50% só de chance. A pessoa vai clicar em combinar. Ela tem que ter saldo de zen, porque acho que gasta alguma coisa de zen aqui. Aqui não está mostrando, mas provavelmente gasta. Aqui, ó. Zen necessário, 10 milhões de zen. E tem mais uma taxinha aqui do imposto. Sai por 10 milhões e 300. Vamos não combinar. Bom, não falhou. Olha lá. Tem o item mais 14. Para fazer para mais 15, vocês sabem como que é o processo. Não vou precisar mostrar. E a ideia, então, é limitar. Para não acontecer isso. Então, vamos voltar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na VPS, que geralmente vocês fazem. E vocês fazem errado. Vocês não fazem isso. O que eu vou mostrar agora é para não fazer. O que é que normalmente vocês fazem? Vocês veem aqui, ó. Musserve. Gameserve. Data. Schausmix. Aí, aqui, você procura pelo plus item level. Alguma coisa assim. Aqui, ó. Plus item mix. E aí, aqui, tem todas as opções. Desde o mais 10 até o mais 15. Tá? E para quem está no último update, está separado até por VIP. Porque o Lois separou os rates aí por VIP. Aí, normalmente, né? Vocês veem aqui, por exemplo, para o mais 14 e o mais 15, é o 5 e o 6. Esses aqui, ó. De todos, né? De cada linha dessa aqui, ó. Aqui. E aqui na frente, está o rate, né? A porcentagem. Aí, o que vocês fazem normalmente? Vocês veem aqui, 0. E coloca 0 para deixar 0%. Só que isso aqui, pessoal, não desativa. Tá? Isso aqui apenas vai fazer quebrar sempre. Ou seja, tem 0% de chance. A pessoa vai lá, vai colocar o item, vai achar que o item vai ficar mais 14 ou mais 15. E o item vai quebrar. E, obviamente, não é isso que você quer. Tá? Você não quer fazer isso. Por quê? Porque o player vai vir igual uma tartaruga ninja atrás de você, querendo o item de volta. Então, a gente não quer isso. Dá uma falsa esperança para o player. Tá? Então, assim, se ele viu aqui que tem a chance, ele vai tentar fazer. Então, você não pode deixar ter a chance. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai precisar, pessoal, do BMDDeck. Um programinha bem usado aí já, né? Quase todo vídeo a gente vai usar nele. Aqui na opção de Season 6, a gente vai vir aqui, ó. Mix.pmd. E aqui na pasta Data Local, a gente vai procurar, ó. No cliente. Eu estou aqui no meu cliente. Cliente, Data, Local, tá? E aqui você vai atrás do Mix.bmd. Diferente dos outros arquivos, ele não fica nas pastas de idioma. Ele fica de fora, tá, pessoal? Então, eu vim aqui no Mix. Vou abrir e aí eu vou dar um decrypt nele. Vai virar o txt. E aí, para me auxiliar, né? E para auxiliar vocês também, a gente vai dar um decrypt também no arquivo text. Deixa eu só procurar ele aqui. Tá aqui, ó. Text.bmd. Esse sim está nas pastas de idioma. Aí você pega o que você está usando. Se for português, você abre o do português. Vem aqui no text.pore. Abre. Faz o decrypt. E salva. Dessa forma, a gente vai conseguir ter acesso ao Mix.bmd. E é o arquivo de mensagem, que vai ser o arquivo que vai orientar, né? Caso vocês queiram se aprofundar aí no Mix. Para vocês aprenderem mais, tá? Existem outras formas de editar o Mix.bmd, né? Que são um pouquinho mais intuitivas. Mas eu não vou abordar isso nesse vídeo. Porque não é um vídeo de como editar o Mix.bmd, e sim de como remover essa questão do upgrade do item, tá? E aí fica para um próximo tutorial. E se vocês quiserem, eu trago o Mix.bmd de uma forma muito mais avançada, né? Porque esse vídeo aqui é para ser um pouco mais simples, certo? Então, descompactou o arquivo, está para o .txt. Vou voltar aqui no cliente, ó. Data. Local. Mix.txt, que foi o que a gente criou. Vou dar um edit nele aqui com o meu Notepad++. E aqui eu vou vir na pasta por. E eu vou pegar também o meu text por.txt. Que a gente vai precisar dele. Pronto. Todos os dois arquivos aqui abertos. Aqui, pessoal. O Mix, acho que ele só perde para o item .txt se perder no tamanho. Só para vocês terem noção, olha o tamanho desse arquivo. Vou tirar o zoom. Olha só. Praticamente, é um arquivo gigante. Então, assim. Olha só. É muita coisa nesse arquivo. E não tem legenda nenhuma. Então, mexer nesse arquivo aqui. É algo que exige um pouco mais de conhecimento que o que normalmente o pessoal tem, tá? Então, por isso a gente vai ter bastante cautela aqui nesse arquivo. Quando a gente abrir o arquivo, pessoal. E isso aqui vai estar para vocês do mesmo jeito aqui em cima. Vocês vão ver que esse arquivo é separado por index. A gente tem aqui o index 0. Se você descer, a gente vai ter o index 1. Descer, descer. Meu aqui tem muita coisa. De vocês, provavelmente tem menos. Porque esse mix aqui já é modificado. Caraca. Aí a gente vai ter o index 1. Olha só. A gente vai ter o index 2. E por aí vai. Cada index desse é referente a alguma coisa no jogo. O 0, o 1 e o 2 é o da máquina Schaus. Justamente daqui. 0, 1 e 2. Então, sempre que vocês for mexer na máquina Schaus, nesse arquivo, vocês já têm em mente que vocês só vão mexer até o 2. Do 3 para frente, são outras coisas. Aí tem ali onde faz o DL, tem refinaria, que é daqui para baixo, tem a Seed. Então, daqui para baixo, basicamente, a gente quase nunca mexe. Schaus machine é só daqui para cima. Certo? E especificamente, já falando para vocês que essa primeira opção aqui é o 0. Então, se a gente quer mexer na opção de leve, então, a gente vai ficar só aqui nessa primeira de cima. Só no leve. Aqui, pessoal, uma das formas de identificar para que serve cada linha dessa é a gente olhar o ID da mensagem. Por exemplo, essa aqui, ela tem como ID o 604. Certo? E as próximas seis aqui, são três mensagens de bad index, alguma coisa do tipo assim, tipo mensagem que pode acontecer com o item. E as outras três é a de gold info, tipo mensagem que, geralmente, o pessoal usa para dizer que aquilo vai dar certo. Então, aqui ele mostra o que acontece se der errado. E aqui, é o que acontece se der certo. Então, onde que a gente encontra o que significa cada mensagem dessa aqui? Aqui no text. Por isso que eu descompactei ele. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a 613, vou copiar, vou dar um CTRL F aqui, colar, a 613, olha só, criar fruta. Então, assim, eu sei que esse mix aqui é o de criação de fruta. Certo? A gente não vai mexer nele. Por quê? Porque a gente quer mexer só no de level. Da mesma forma, se a gente olhar o 610 e 611, 610, note que, quando falhar ao combinar itens, você poderá perder os itens. Então, 610 e 611 é o que acontece se a combinação falhar. E é dessa forma, pessoal, que a gente se orienta nesse arquivo. É um arquivo gigante. Mais para frente tem outras opções, obviamente. Isso aqui, com muito tempo e prática, você consegue manipular isso aqui de forma mais tranquila. Mas, exige bastante prática nesse arquivo e um pouco de conhecimento também com relação ao online. Certo? Vamos para a próxima, então. Aqui no 604, vocês podem ver, ela repete várias vezes. e eu vou explicar o porquê. Então, vim aqui, 604. Dá mais outro. Está aqui. 604. Criar item mais 10. Beleza, a gente já achou a nossa primeira. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um enter. Aqui você pode criar esse barra a barra e comentar. Criar. Tem mais 10. Aqui, pessoal, tem várias linhas porque é o seguinte. Cada linha dessa é para um tipo de item. Por exemplo, aqui é para o item normal, um exemplo. Não quer dizer que seja, então, não conferir. Aqui é para o item excelente. Aqui é para o item anciente. Aqui é para o item que tem soft. Aqui é para o item que tem ADD roxo. Aqui é para o item que talvez esteja com ADD amarelo. cada linha dessa é para um tipo de arquivo, um tipo de item, da maneira que ele chega lá na máquina Charles. Você tem essas combinações. Então, até aqui, até esse último 604, é para criar item mais 10. Certo? O 605, vamos olhar aqui, criar item mais 11. Então, a gente já sabe como que funciona. Então, vou dar outro enter aqui. Vou jogar um comentário. Criar item mais 11. Certo? E o 605, ele termina aqui. O próximo é o 665. A gente vai dar outro enter aqui e vamos ver o que significa a linha 665. Criação de item mais 12. Muito bem. Já chamo a de item mais 12. sucessivamente, a 666, muito provavelmente, vai ser de criar item mais 13. Exatamente. De criar item mais 13. A gente vem aqui no início dela, dá um enter. Copia a anotação que a gente fez aqui em cima. Mais 13. A próxima aqui, depois que termina o 666, é o 3086. Vamos copiar ela aqui e vamos atrás. criação de item mais 14. Vamos dar um enter. Enter. Mais 14. E a última, consequentemente, vai ser a de criar item mais 15. só conferir. Aqui, tem mais 15. Assim, pessoal, a parte mais difícil é mapear, é saber onde você está. E aqui, a gente já fez, ou seja, eu sei que essas linhas aqui são referentes ao criar item mais 15. Aqui, mais 14. Aqui, mais 13. Aqui, mais 12. Aqui, mais 11. E aqui, mais 10. Dessa forma, qualquer uma dessas opções que eu quiser desativar, basta eu remover. Certo? Então, assim, se eu quero desativar mais 14, mais 15, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar a parte do mais 14 e do mais 15. E vou salvar. Feito isso, a gente já desativou. Certo? Está desativado. Mais 14, mais 15. Não vai funcionar mais. Agora, eu preciso fazer o processo inverso, que é transformar esse txt aqui em arquivo bmd. Vamos fazer o teste? Vou fechar o mu, vou fechar. Aqui, vou vir em encrypt agora, mix.txt, vou vir na minha pasta local, vou pegar o mix.txt, vou abrir e vou encryptar ele. Sim, vamos lá. Salvou. E agora, a gente vai voltar lá no jogo. logar novamente e vamos ver se a gente vai conseguir de fato fazer de novo, colocar um item ali mais 14 ou mais 15. Logar aqui na nossa conta. Vamos vir aqui no Charles Globin, combinação regular. Aqui, eu tenho um item mais 14. Quando eu coloco ele, pode notar que já não me dá mais a opção de criar um item mais 15. Já vai para criar aquele manto de invisibilidade que é o convite lá do bootclass. Vamos tirar daqui. Vamos testar barra make 00 é 12 17 63. Aqui, tossindo, pessoal. Aqui, quando a gente coloca o mais 12, aparece a opção de colocar mais 13. Porém, se eu fizer uma mais 13, não vai aparecer a opção de colocar ela mais 14. Então, dessa forma, a gente conseguiu bloquear com sucesso o processo de fazer a evolução do item de mais 13 para 14 e de mais 14 para mais 15. Da mesma forma, se eu quisesse bloquear, por exemplo, mais 12 e mais 13, quiser deixar só até mais 11, era só eu comentar também essas linhas aqui. O processo de comentar é colocar esse barra, barra. Fazendo isso, eu não preciso apagar a linha, ou seja, eu não perdi essa informação. A qualquer momento, se eu quiser voltar a isso, basta eu tirar esses comentários aqui atrás dos números e voltar a usar. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam fazer aí. O tutorial é um pouco avançado, porém, a gente não mexeu em nada. Praticamente, a gente só separou aqui o que a gente queria. Daqui para frente, ainda é um escuro ideal para vocês ainda. Mais para frente, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo explicando aqui. Não vou falar cada coluna dessa, porque tem coluna aí que eu nem sei para que serve. Mas, boa parte delas já tem aí uma definição clara para quem trabalha com edição. Eu posso estar trazendo isso aí para vocês. Falei, pessoal. Pessoal, eu tive que interromper o vídeo aqui, porque é o seguinte, esse vídeo eu já tinha até postado ele. Porém, a gente descobriu uma coisa. Eu descobri não, um player foi e comentou. Quando tem custom mix no servidor, o fato da gente ter comentado aqui vai bugar os custom mix. E assim, a gente teria muito trabalho, por exemplo, para refazer todos os index. Porque eu não poderia deixar mais esses index aqui vago. Eu teria que substituir eles pelos próximos. E aí você percebe que a gente teria um trampo muito grande para ficar renomeando index. A gente teria que mexer no mix do servidor, no custom mix. E eu acho que isso não seria viável em momento algum. A gente teria muita canseira e não, e de fato, possivelmente a gente poderia bugar outras coisas mexendo nisso, porque custom mix é muito complexo. Então o que a gente vai fazer para resolver, pessoal? Não é que o que eu ensinei até agora aqui está inválido. Não está. Até esse momento aqui está tudo certo. Só porque a gente não vai mais comentar igual a gente fez aqui. A gente separou, está bonitinho o que a gente queria fazer. Só que agora a gente vai fazer diferente. Eu vou mudar o requisito para o item mais 14 e mais 15 para que o player não consiga ter esse requisito. Assim, o tutorial vai ficar um pouquinho mais complexo agora, porque a gente vai ter que mexer lá na frente na coluna de requisito. Então assim, eu vou fazer com calma para vocês conseguirem fazer também. Você diz, para mim o vídeo estava encerrado já há alguns dois minutos atrás, mas não, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que melhorar um pouco isso aqui para não ficar bugando. Para vocês não deixar os slots vago que é o que faria bugar os custom mix. Então vamos fazer então. Aqui, pessoal, a gente vai lá na frente. Eu vou tentar arrastar devagar para vocês não se perderem, porque é lá na frente mesmo. E como não tem referência nenhuma, caraca, eu estou achando que já até passou. Passou, vamos voltar. Aqui, pessoal, vocês vão arrastar até vocês chegar mais ou menos nisso aqui. Aqui, exatamente. Vai ter várias colunas 13, isso aqui é o level do item. E vai ter várias colunas 14. Pode ser que aqui no seu esteja um pouco desalinhado, você tenta alinhar aqui o 7167 para ficar um embaixo do outro. Aqui vai ter esse 6344 do lado mesmo, normal. E aqui você vai ter tudo alinhadinho assim. De cá, você vai ter 13. Está vendo? Que é o mínimo e o máximo do level que o item precisa ter para você mudar para mais 14. E aqui você vai ter 14. Aqui, novamente, o item precisa estar no nível 14, para você poder no nível 15, certo? Mas, se a gente colocar aqui, por exemplo, 16, esse player nunca vai ter esse item. Porque o máximo é 15. E é essa alteração que a gente vai fazer. Toma cuidado, pessoal, para fazer essa alteração. Eu acho que essa coluna não se repete em lugar nenhum. Não tem como você achar outra coluna com a stand 13 e nem com a stand 14, tá? Faz com calma essa parte. A gente vai mudar aqui também para 16. Olha só. E pronto. Não tem como a pessoa ter um item mais 16. O level máximo é 15, tá? Então, feito isso, a gente resolve o problema daqui, porque agora não precisa comentar mais. deixa eu tirar os comentários aqui. Porque agora a gente não vai pular nenhum index mais. Tipo assim, o mix vai estar aqui. Normal. O player só não vai ver ele mais, tá? Porque ele nunca vai ter um item que tem aquele requisito, entendeu? E aí, a gente mantém os comentários. Os comentários podem manter, não tem nada a ver. Eu vou salvar. A gente reativou eles de volta, né? Porém, agora o cabra não consegue mais usar. Se a pessoa quisesse mexer também aqui no nível 13 e no nível 12, o processo seria o mesmo, exatamente o mesmo. Ela teria que vir cá, E aqui, dá uma olhada para vocês, ele está meio desalinhado, tá vendo? Vou dar um tab, ó. E aí, alinha, ó. Em todos os 12, aqui também, ó. E aí, aqui está alinhado até para lá também, ó. Mas vocês entenderam, né? Se fosse para desativar o 12, você tirava aqui também, ó. Colocava 16. se fosse para... Se fosse para... Aliás, se fosse para desativar o 13, né? Você colocaria 16 aqui onde está os 12. Se fosse para desativar o 12, você colocaria aqui onde está os 11, você colocaria 16, ó. E aqui também, ó. Aqui está desalinhado, mas esse 11 aqui faz parte aqui, ó. Galera, eu acho que não é tão difícil, obviamente. É a primeira vez que vocês vão fazer nisso, então faz com cuidado que dessa maneira não vai bugar, tá? Os mix aí de vocês. Eu vou estar abrindo o BMD Deck. O tutorial acabou ficando um pouco mais complicado do que eu gostaria, mas infelizmente é a complexidade que existe. Aqui a gente vai transformar o mix de volta em BMD. Aqui, ó. Mix.bmd. Pronto. Dessa forma, ficou tudo no lugar bonitinho. A gente só alterou ali o requisito. Eu vou estar abrindo o meu cliente aqui. A gente vai testar, né? Vai colocar um item mais 13 lá e vai ver se vai aparecer a opção de pulo mais 14. O correto é não aparecer, tá? Pronto. Combinação regular. Eu tenho aqui... Ah, tem uma crise, mais 14. A gente pode testar nela. Como vocês podem ver, ela já foi para a opção de criar a asa. A mais 12 para a mais 13. Funcionando normal, porque a gente só bloqueou mais 14 e mais 15. E essa aqui é mais 13, ó. Também foi para a opção de criar a asa. Ou seja, a gente desbugou a parte que está bugada. Não vai ter o bug mais dos mix, vai funcionar normal. E, de quebra, a gente desativou o que a gente queria desativar. Quem tiver dúvida, pessoal, eu peço que assista com calma, principalmente essa parte que a gente fez no final aqui, porque estava tão facinho o tutorial. E no final a gente acabou tendo que dificultar um pouco, certo? Agora, dessa vez, eu acredito que o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Agradeço vocês por ter assistido. Quem está assistindo pela primeira vez, ótimo. Quem viu o vídeo pela primeira vez e puder assistir de novo, eu agradeço, porque vai fazer falta esse pedaço. Tá certo? Muito obrigado para vocês e até a próxima. Obrigado.